Aqui em João Pessoa, a imunização vai seguir até as 10 horas da noite no Mangabeira Shopping. É por isso que eu vou chamar a Vanessa Braz de novo, porque ela vai mostrar a movimentação pra gente. Não é isso, Vanessa? Oi, Karine. Pois é, a gente já volta falando sobre a vacinação das crianças. Hoje é o dia C de vacinação. Muitas crianças estão recebendo a sua dose, crianças de 5 a 11 anos de idade. Pra se ter uma ideia, aqui no nosso estado, até 5 e meia da tarde, mais de 28 mil crianças, ou melhor dizendo, 28 mil doses já foram aplicadas aqui na Paraíba, com crianças entre 5 e 11 anos. Os municípios que mais realizaram a vacinação nesse público-alvo foram João Pessoa, com quase 3 mil doses aplicadas, Campina Grande, com quase 2 mil doses aplicadas e Sapé, com mais de 1.300 doses aplicadas. Aqui em João Pessoa, a gente teve vacinação ao longo do dia, para o público de 12 e mais, tanto para a primeira, segunda, terceira e quarta dose. Só que agora à noite, até as 10 horas da noite, está acontecendo a vacinação exclusivamente das crianças, de 5 a 11 anos. Essa vacinação está sendo realizada no Mangabeira Shopping, para que esse público possa receber a sua dose. Não é necessário agendamento, basta chegar aqui, as fichas estão sendo disponibilizadas. E eu abordei algumas pessoas que relataram que o atendimento está sendo rápido, demorando menos de uma hora para que a aplicação da dose seja realizada. Então, quem tem criança de 5 a 11 anos, fique alerta, porque até as 10 horas da noite, segue a vacinação, a vacinação do dia C, aqui em João Pessoa, no Mangabeira Shopping. Não é necessário agendamento, é só vir para cá e garantir a sua dose. Karine, volto com você. Obrigada, Vanessa. E dá para perceber que a meninada não está preocupada com a espera, não. Está todo mundo aí brincando, né? Dá para ver nas imagens da Vanessa ao vivo, aqui no Tambaú da gente. Lembrar que você que está em casa, ainda dá tempo de levar o filho lá no Mangabeira Shopping. A gente segue falando.